Fala galera, estamos invadindo o vídeo do review de games aqui, pra falar do nosso canal, entra no nosso canal, Silvio Santos É isso aí, nosso canal tem todos os lançamentos, todos os consoles chegam primeiro aqui em unboxing, tudo aí pra lá que é demais, demais Chegou a Scarlet, chegou a Nova Era Vai chegar primeiro É isso mesmo Play 5 vai chegar primeiro com a gente Isso aí galera Fala galera, tudo bem? Eu me chamo André e trago aqui mais um vídeo pro canal e olha só Hoje é dia de Free Fire, é isso aí Esse joguinho que causa muita controvérsia Ou você ama ou você odeia Mas ó, vai por mim, o joguinho é muito legal Eu mesmo comecei a jogar e já tô viciado Inclusive criei até uma guilda, caso queira entrar ela vai tá aparecendo aí na tela Mano, e no vídeo de hoje eu mostrarei coisas engraçadas, coisas que dão muita raiva, bugs, glitz Coisas que só acontecem no nosso querido Free Fire E mano, se você é um novato e ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora É só clicar aqui embaixo no botão vermelho Isso não vai tirar nem 3 segundos da sua vida e vai fazer uma diferença enorme aqui pra gente do canal E claro, você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui Sempre que haver vídeo novo, você será notificado Pra você que já é um inscrito veterano, nem preciso dizer o que tem que fazer no início do vídeo É isso aí, sem mais, bora lá Ei, deixa eu te perguntar, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando falamos de Free Fire? É, acertou se você falou o Hackers Ah André, mas Hack tem tudo quanto é jogo online É mano, eu sei, mas igual aqui no Free Fire eu nunca vi Eu jogo o CS igual há um tempo, já bati de frente com vários Hackers Mas que nem esse que você vai ver aqui no vídeo Ah mano, aí não, esse aqui é difícil você encontrar em outro jogo por aí Mano, o Bruno do canal Play Hard estava jogando de boa Aliás, ele já tinha ganhado uma parada ali e foi com tudo pra segunda Tipo, ele sentiu que era o dia dele, tá ligado? Ninguém ia pará-lo Hum, ninguém normal né, porque eis que surge um Hack simplesmente insano O Hack do Carro Fantasma Bom, e o que esse Hack faz, calma aí que você vai ver agora Ai caraca, tem um colete de três aqui ó Tem um cartelador aqui ó Que isso? Que isso mano? É Hack velho Tá de sacanagem mano, olha esse Hack velho Olha esse Hack mano Esse Hack foi jamais visto velho Olha Ele atropelou o cara ali Ele atropelou o cara ali na casa mano Mano do céu Berg Olha isso Zico, olha isso, olha isso Caramba, mano do céu Mano, esse é o Hack mais apelão mano Eu nunca vi nada assim mano, olha isso velho Mano, quem inventou esse Hack aí é muito criativo velho É muito apelão mano Mano, tá bom que o Bruno fica rindo ali e tudo mais Mas eu tenho certeza que por dentro ele tava assim ó Ladrão Vagabundo, ladrão Tá sendo ajudado ladrão Seu merda Ladrão Seu jogador de merda Seu covarde Seu vagabundo Você é um vagabundo, covarde Você é um merda Mano, agora se liguem só nesse glitch aqui Que o Mr. Browning faz aqui no Free Fire E tipo, eu tô até agora tentando entender A utilidade desse glitch mano Porque é um bagulho totalmente absurdo E pra você fazer o tal glitch Primeiramente você precisa vir aqui ó Até onde tem essa sucata de um carro velho Uma vez que você tiver em cima desse carro Faça o seguinte Desligue o seu Wi-Fi E depois comece a andar pra bem longe do carro Se afaste o máximo que você puder Quando você estiver bem distante Ligue de volta o seu Wi-Fi E se liga só no que vai acontecer Moving with emotion Following the light that sets me free E aí Música E aí, gostou do glitch? Vai tentar fazer? É, talvez você tente, né? Só pelo desafio, não é mesmo? O problema aqui, galera, é que você vai ficar meio que preso a esse carro E conforme você for tentando sair, você acaba caindo no limbo do jogo É, mano, coisas do Free Fire Música E quando um jogador consagrado de Free Fire acaba morrendo de forma humilhante? É, meus amigos, por mais bom que o cara seja, uma hora chega um doido com a panela na mão E acontece o que aconteceu com o Godwins É, mas que você tem um doido com o que? Se inscreva no canal. É galera, diz o ditado que é praticamente impossível um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que ele jamais morrerá na panela novamente. É, errado. Ele morreu. E olha, ficou bem puto. Se liga. Olha esse carinha assim, ele riu agora. Se ele tivesse rido, tá... tem 4 a 1. Ô caralho, o dungeon é com 20 HP. Ok. Tchau, a conexão. A ver, a manzinha, todo jogo de uma noite de conversa. Tá melhor aqui, meu. E agora eu vou mostrar pra vocês outro glitch aqui no Facebook. E por mais que seja mais um, meio que sem noção, vai ser da hora você tentar fazer aí em casa. E pra fazer esse glitch aqui, primeiramente você precisa pegar um carro e depois sair da zona segura. Tá ligado? Quando o círculo vai se fechando. Então, você vai ter que sair além dele. Você vai tomar dano, mas é preciso. Você tem que sair da zona segura e encontrar uma cerca. E galera, uma vez que você encontrar uma cerca ou um alambrado fora da zona segura, bata de frente nela que o carro vai meio que bugar na cerca. E olha só o que vai acontecer em seguida. Bom, no dia que você estiver de bobeira, dá pra chamar um amigo e ficar ali brincando pra ver quem consegue chegar mais longe. Agora vocês vão ficar com uma sequência de momentos engraçados no Free Fire. Mano, tenta não rir. Mano, tenta não rir. Mano, tenta não rir. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Mano, tenta não rir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri